O furacão Gustav atingiu Cuba com categoria 4 e ventos de 230 km por hora na noite de sábado. Este morador conta que vive no país há 70 anos e que nunca viu nada parecido. Cerca de 250 mil pessoas deixaram suas casas. A passagem do furacão, que está sendo chamado de a mãe de todas as tormentas, deixou apenas 19 pessoas feridas e não provocou mortes. Este outro morador explica que teve que deixar sua casa e, quando voltou, encontrou apenas destroços. Gustav, um dos furacões mais violentos a atingir a ilha nos últimos 50 anos, segundo especialistas, se dirige para a costa próxima de Nova Orleans, onde 2 milhões de pessoas já deixaram suas casas.